A Graça e a Paz do Senhor, povo de Deus, a Paz do Senhor, Igreja Amada. Hoje, mais uma mensagem de Palavra de Vida e Paz. E nesta mensagem, nós queremos falar sobre uma questão muito interessante e que tem sobrevindo na mente de muitos cristãos, de muitas pessoas, tá bom? É sobre o amor na igreja. Existe amor na igreja? Os crentes de hoje amam, amém? A questão do amor na igreja. O amor da igreja está esfriando? Então é sobre esse tema que eu gostaria de falar com você nessa breve reflexão de agora. Amém? Para tanto, nós vamos usar aqui um versículo de partida que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, o versículo 12 e 13, que diz assim a Palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pai querido, Pai Santo, que tu possa falar com cada vida que for alcançada por esse vídeo, que tu possa ministrar a cada coração, segundo a necessidade de cada um, segundo a tua vontade, e seja tudo para a tua glória. Amados, eu uso aqui esta passagem, porque esta passagem tem sido muito usado por muitos de nós, crentes, cristãos, evangélicos, para justificar a omissão, a negligência, da prática do amor na igreja e entre os cristãos, tanto para conosco mesmo, para com os de fora. E para explicar isto, muitos se utilizam dessa passagem. Ah, está escrito, Jesus falou, a palavra tem que se cumprir, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero lhe falar aqui, através desse vídeo, desta oportunidade de comunicação da Palavra de Deus, que o amor de muitos aqui, não se refere à igreja do Senhor Jesus. Não se refere aos discípulos de Jesus. Não se refere aos servos do Senhor. Esse muitos aqui, o amor de muitos esfriará, não diz respeito à igreja, mas sim ao mundo. Mas sim ao mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos demonstrar isso, através da sua palavra. Amém? Por se multiplicar a iniquidade. Isso diz respeito ao mundo, e não aos remidos e lavados no sangue do Senhor. Amém? Lá em 1 João, 1 Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 3, no versículo de número 9, João 3, 9, deixa eu abrir aqui, Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, o versículo de número 9. Pronto, aqui, olha, diz assim, Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha aí. Diz respeito que, aquele que nasceu de novo, não vive mais na prática do pecado. Não significa que não erre, que não venha falhar, que não venha pecar. Mas não vive na prática do pecado. Amém? O pecado, para ele, não é mais um prazer, não é mais um estilo de vida, o pecado. O pecado pode acontecer por acidente. Então, se refere àquele que vive na prática do pecado. E diz que o que nasceu de Deus, o que é nascido de novo, não vive mais na prática do pecado. E esta é a situação de todos os que, verdadeiramente, estão em Cristo. A todos que, verdadeiramente, se converteram a Jesus Cristo, e ao seu Evangelho. e essa é a condição da igreja genuína, da igreja viva, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, a profecia não pode se referir à igreja. Amém? Veja também, em 1 João, capítulo 5, verso 18, 1 Epístola Universal de João, também o capítulo 5, verso 18, que tem um versículo lá, semelhante ao do capítulo 3, o do verso 9. Amém? E a profecia, lá de Mateus 24, Mateus 24, dita por Jesus, se refere que, por se multiplicar, a iniquidade. Então, a iniquidade é o estado de pecado, é a prática de pecado. Amém? Que ocorre no mundo. Que ocorre no mundo. Que ocorre nos ímpios. E sobre os ímpios. O amor de muitos esfriará. E não é isso que está faltando na humanidade? Amor? Deus? Está faltando Deus? Nos corações? Não é isso que está faltando? A palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor. Está aqui, em 1 João, capítulo 4, verso 7, diz assim, Amados, amêmonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha aí, Deus é amor. Deus é amor. Tem Deus aí na tua vida? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Jesus está aí na sua vida? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Tem Deus aí no teu coração? Então tem amor. Então tem amor. Porque a palavra é clara, a palavra diz que Deus é amor. Veja aqui em Romanos, na carta, carta aos Romanos, no capítulo de número 5. Veja só o versículo 5, o que diz. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aí. O amor de Deus, ele está falando para a igreja. o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso a pergunta, você recebeu o Espírito Santo quando creu, quando aceitou a Cristo? O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito é o Senhor. E lemos aqui e Deus é amor. Ora, se Deus está em nós, se o Espírito Santo está conosco, tem amor de Deus na minha vida e na tua vida. Tem amor de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? O que ocorre? E aí, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Porque, porventura, alguém pode dizer assim, cadê? Que eu não estou vendo. Onde está? A palavra está dizendo que é derramado nos nossos corações. E cadê? E aí, nós vamos para a seguinte situação. O amor precisa ser praticado. O amor precisa ser exercido. Ele está aí contigo. Pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Mas ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser exercido. Ele precisa ser praticado. E aí está a dificuldade de muitos. Por quê? Vejam bem, a palavra de Deus diz que o mundo não conhece a Deus. Nem o pode conhecer porque não o vê. o mundo só crê naquilo que vê com os seus olhos e pega com suas mãos. E aí a Bíblia diz que o mundo não conhece a Deus. Mas Deus é amor. Mas o mundo não conhece a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo no mundo talvez alguém possa conhecer o amor de mãe. O amor de filhos. Mas o amor a essência do amor amar no mundo nós não aprendemos. nós não aprendemos. O mundo ele é egocêntrico. O mundo ele é egocêntrico. É individualista, é egoísta, é cada um por si, salve-se quem puder, primeiro eu, depois eu, terceiro eu também. O mundo em geral, ele é assim. E nós, que hoje estamos em Cristo, viemos de onde? Estávamos aonde? Nós não aprendemos amar. Nós não sabemos amar. E aí chegamos para a presença de Deus, chegamos para Cristo, e Deus é amor. e aí Jesus, ele vai trabalhar nas nossas vidas para nos ensinar a amar. Quando os discípulos chegaram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus, vou ensinar. Vocês vão orar assim, olha, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. olha só, seja feita, vou te ensinar a amar, seja feita a tua vontade. No mundo, a gente quer que seja feita a nossa vontade, a nossa vontade. É o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu necessito, é eu, primeiro eu. Aí, Jesus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Eu acho que quem quisesse fazer essa oração com sinceridade, muitos se engasgariam, iriam se engasgar nessa parte. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos têm ofendido. E Jesus ainda vai mais, Jesus diz, porque se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, tampouco o vosso pai perdoará a vocês também. Tampouco. Então Jesus, ele vai trabalhar, ele vai ensinar o amor. Pedro, em determinado momento, ele diz, mas senhor, se meu irmão pecar contra mim sete vezes num dia, será que sete vezes no dia eu terei que perdoá-lo? E Jesus disse, em verdade, em verdade, não te digo sete, Pedro, mas setenta vezes sete. Olha Jesus trabalhando aí para ensinar o amor e o perdão. Ele disse, como eu vos amei, como eu amei a vocês, amai-vos também uns aos outros. Como eu perdoei a vocês, perdoe também uns aos outros. Nós sabemos que o ser humano, quanto o ser social, ele tem uma necessidade de ser aceito. Ser aceito pela sociedade, ser aceito pelos grupos sociais. as pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser compreendidas. Mas, o interessante é que, embora todos nós tenhamos essa necessidade, até natural e social de sermos aceitos, o antagonismo é que nós não queremos aceitar. nós aceitamos, nós queremos que as pessoas nos aceitem, nos compreendam como nós somos. Mas, nós não queremos aceitar as pessoas, nem compreender elas como elas são. Como elas são. O interessante é que Jesus, como o exemplo a ser seguido, ele, em certa ocasião, ele disse que não veio julgar o mundo. não veio julgar os homens, ele disse eu vim salvar. Eu vim salvar. E, quantas vezes ele disse que não devíamos julgarmos. Aleluia! Com a medida com que julgássemos seríamos julgados também. Então, a verdade é que todos nós precisamos do amor de Deus, das misericórdias de Deus. todos nós precisamos do amor de Deus. Mergulhar nesse amor, andar nele e viver nele. E aqui, eu quero passar a ler na Bíblia aqui, alguns trechos maravilhosos, poderosos, que falam por si só aos nossos corações acerca desse tema, desse tema tão urgente, tão necessário, mas tão difícil. tão difícil de ser tratado nos dias em que estamos. Vamos lá, eu quero ler com você aqui, então, toda a primeira João, o capítulo 4, do verso 7 ao 12, primeiro, onde diz, amados, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você já nasceu de Deus? Você já passou pelo processo de novo nascimento? Você é nova criatura? Pratique, exercite o amor. Aquele que não ama, olha aí o verso seguinte, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse é o amor. Lá João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E aqui em 1 João capítulo 4 verso 9 Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O exemplo vem dele. O amor vem dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Por isso também quando nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós estamos cheios de Deus mais fortes e mais resistentes às setas malignas às ciladas do diabo às injúrias às ofensas às calúnias nós ficamos mais fortes e mais resistentes porque estamos cheios da graça cheios do amor de Deus mais fácil estando cheios de Deus mais facilidade temos para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Amados veja o que continua o texto dizendo Amados se Deus de tal maneira nos amou devemos nós também amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado olha aí se nós nos amarmos uns aos outros Deus permanecerá em nós viu irmãos ele tem que permanecer irai-vos mas não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira amém não entristeçais o espírito santo de Deus não deis lugar ao diabo não deslugar a mágoa ao ressentimento a ira ao ódio mas enchei-vos do espírito santo de Deus ainda no capítulo de número 4 eu vou ler agora a partir do verso 15 diz assim aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos somos neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor não é você já ouviu essa história de que ah eu amei me decepcionei fui bom fui benigno ajudei abracei me decepcionei e muitos agora aleluia endureceram seus corações mas a Bíblia diz que não devemos nos cansar de fazer o bem e amar perdoar abraçar não é apenas um bem que podemos fazer para o próximo mas é um bem que nós fazemos para nós mesmos para nós mesmos não é apenas o teu próximo que precisa ser amado nós temos necessidade de amar aleluia teu coração teu corpo tua alma tem necessidade de amar ame persevere na vontade de Deus veja aqui eu quero aproveitar aqui e dizer que o amor nós encontramos na Bíblia em duas situações o amor como dom 1 Coríntios capítulo 13 e o amor como mandamento novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros amai o próximo como a ti mesmo e nós encontramos como mandamento como dom há pessoas que tem o dom do amor o dom de amar é um dom flui muito naturalmente o amor está escasso esse dom mas ele existe 1 Coríntios capítulo 13 mas também nós encontramos o amor principalmente na Bíblia em toda a Bíblia como mandamento ora se é mandamento é porque Deus nos constituiu Deus nos fez com capacidade com potencial com condição para amar ele nos fez ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança e Deus estabelece por mandamento o amor porque nós temos potencial nós temos capacidade de sermos imitadores de Deus de amar como ele nos amou entende? mas como mandamento deixa eu te dizer uma coisa nem sempre você vai estar sentindo no coração fluindo o desejo a vontade o sentimento do amor para com alguém em algumas situações você vai até procurar e não vai achar vontade você não vai encontrar esse sentimento em si e aí eu vejo muita gente dizer assim eu não vou ser hipócrita eu não vou fazer uma coisa que eu não estou sentindo no meu coração de fazer e aí a gente vê as pessoas com esse argumento eu não vou ser hipócrita eu não vou fazer uma coisa que não estou sentindo de fazer mas quem é que sendo ofendido quem é que sendo ferido vai sentir de imediato de livre e espontânea vontade vai sentir o desejo de abençoar de abraçar tendo sido ferido por exemplo agora está como mandamento como mandamento e o que eu aprendo independentemente de você sentir ou não principalmente se você não estiver sentindo nada vontade alguma de perdoar de amar de abraçar alguém exatamente quando você não está sentindo é quando você mais precisa fazer é quando você mais precisa fazer é quando você mais precisa obedecer confia em Deus ele sabe o que pede ele sabe o que manda ele sabe o que faz perdoa ame abrace e aí você vai ver a experiência nos mostra e nos ensina que quando nós praticamos quando nós exercemos quando nós obedecemos a palavra de Deus ainda que o nosso coração os sentimentos sejam outros mas quando nós obedecemos é quebrada a barreira é quebrada a barreira sabe o coração de pedra ele é partido ele é quebrantado na prática na obediência a vontade de Deus de perdoar de amarmos uns aos outros uns aos outros então exerça pratique o amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar Deus a quem não vê ora temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão primeiro é João também eu li do capítulo capítulo 4 também do verso 15 ao verso 21 amém nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi um perseguidor da igreja ele consentia com a morte dos santos ele adentrava nas casas e arrastava homens e mulheres pelos cabelos para lançá-los no cárcere nas prisões o apóstolo Paulo até o dia que ele teve um encontro com Cristo até o dia da sua conversão e ele mergulhou na graça ele mergulhou no amor de Deus e foi transformado e veio conhecer o amor e uma das maiores definições que eu já vi escrita que eu já vi um homem fazer acerca do amor foi feita pelo apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 13 olha como Paulo descreve o amor ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa ou como o sino que tine e ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é penigno o amor não é invejoso o amor não trata com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos como por espelho em enigmas mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor olha que definição maravilhosa profunda acerca do amor e Deus é amor ele te ama agora ele não ama só você ele não perdoa só você ele não compreende só você ele ama teu irmão também ele compreende teu irmão também ele perdoa o teu irmão também o teu próximo também aleluia romanos 5 verso 8 Deus deu prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele nos amou morreu por nós quando éramos inimigos dele por nossas obras quando não queríamos saber dele quando andávamos em completa desobediência a sua vontade para as nossas vidas ele morreu por nós dando prova do seu amor para conosco entende aleluia no capítulo 8 de romanos a partir do versículo 5 a partir do versículo 35 o apóstolo Paulo escreveu assim quem nos separará quem nos separará do amor de Cristo a tripulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor aleluia amém quando ele foi perguntado mestre qual o grande mandamento da lei Jesus disse amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento este é o primeiro e o grande mandamento e o segundo semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas aleluia glória a Jesus aleluia deixemos-nos inundar os nossos corações por esse amor amém por esse amor aleluia para que possamos deixar também esse amor fluir esse amor transbordar e abençoar as pessoas a começar com as que estão junto de nós ao nosso redor à nossa volta amém você você recebeu Jesus você recebeu o Espírito Santo você tem amor de Deus no seu coração mas o que precisamos é praticá-lo é exercê-lo e isso independe do sentimento do seu coração lembra que o coração é enganoso quem o conhecerá então não trata de sentir vontade trata de fazer o que Deus manda trata de obedecer de viver o amor e aí as coisas vão mudar e aí as coisas vão ser diferentes até enfermidades vão cair por terra vão ser repreendidas você vai se sentir uma pessoa melhor uma nova criatura o que Jesus pediu e o que Jesus quer de nós é o melhor para as nossas vidas que Deus continue nos abençoando reflita aí em todas essas passagens que lemos amém mastigue aí ore a Deus e vamos fazer a diferença vamos buscar fazer a diferença nesse mundo mal nesse mundo tenebroso de pessoas egoístas amém individualistas tá bom egocêntricas que Deus te abençoa